Os anjos são mensageiros celestiais de Deus que trabalham em nosso favor e a Bíblia diz que eles são enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Além disso, eles também são adoradores do senhor, guerreiros que lutam batalhas espirituais e protetores das pessoas, sempre cuidando delas em nome de Jesus. O cuidado desses seres celestiais com a criação de Deus é tão grande que se analisarmos as passagens da Bíblia, veremos que eles sempre apareceram para os servos do senhor, dizendo, não tenha medo. Mas na grande maioria das vezes, os anjos não surgem para nós, como apareceram para Abraão e Sara, Elias, Maria e tantos outros personagens bíblicos. Eles agem de forma muito discreta e não chamam atenção para si mesmos ao cumprirem a missão dada por Deus. E por mais que o senhor tenha chamado seus mensageiros celestiais para trabalhar em seu favor, ele também chamou anjos para trabalhar em nossa vida de maneira muito profundas que muitas vezes nós não enxergamos. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar cinco formas que os anjos estão trabalhando por você, mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho pra você receber a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. Então, vamos lá. Primeiro, os anjos protegem o nosso dia a dia. Os anjos têm a missão de nos guardar e lutar por nós em todo o tempo, inclusive neste momento, pode ser que os anjos do senhor estejam batalhando pela sua vida no mundo espiritual contra os principados e potestades. Vamos ver o que o rei Davi disse sobre isso no Salmo noventa e um. A seus anjos, ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. E a Bíblia nos traz diversos exemplos desse tipo de proteção. Para salvar Daniel, por exemplo, Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca do leão. Em outra situação, o senhor enviou anjos em carruagens de fogo para proteger Eliseu e o seu servo dos ataques do inimigo. Isso mostra que Deus ordena os seus anjos para proteger os seus filhos em todos os seus caminhos. Então, meu querido irmão e minha irmã, por mais que você não esteja vendo, você não está sozinho. Existe um exército celestial cuidando de cada passo seu. Louve a Deus por isso. Segundo, os anjos trazem a mensagem de Deus. A palavra anjo significa mensageiro e não foram poucas as vezes em que Deus usou esses seres celestiais para levar a sua mensagem ao seu povo. Certa vez, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a cidade de Nazaré para dar um recado a uma jovem prometida em casamento a um homem chamado José. A virgem se chamava Maria. Vamos ver o que a Bíblia diz. O anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada, o senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará a luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. O senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Em várias passagens da Bíblia, os anjos apareceram para anunciar uma mensagem importante, como foi no caso da mãe de Jesus. Mas há ocasiões em que os anjos enviam palavras de conforto e segurança ou até mesmo de advertência e até julgamento. No entanto, isso só acontece em ocasiões específicas e por isso não podemos esperar que os anjos apareçam o tempo todo para falar conosco. O importante é focarmos na palavra de Deus, porque ela é suficiente para nos guiar e nos revelar qual a vontade do senhor, ok? Terceiro, os anjos nos observam. Veja o que o apóstolo Paulo disse em sua primeira carta aos coríntios. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. De acordo com a Bíblia, muitos olhos estão sobre nós, incluindo os olhos dos anjos, mas essa questão vai ainda mais além do que podemos imaginar. A palavra grega para espetáculo é traduzida como teatro ou assembleia pública, ou seja, os seres celestiais observam atentamente as atividades humanas desde o início, quando Deus criou Adão e Eva. Por isso, ele sabe muito bem como a nossa natureza nos leva a agir e assim conseguem prever situações que podem acontecer conforme vamos fazendo as nossas escolhas. E você pode estar se perguntando, mas pastor, o que isso significa? Significa que os anjos podem intervir em algumas situações de nossas vidas para nos guardar ou até mesmo nos livrar de algum mal que estamos atraindo para nós. E voltando ao acontecimento da gravidez de Maria, a Bíblia diz que José, o noivo daquela mulher, ficou muito magoado com aquela situação e por causa disso, pensou em terminar aquele relacionamento. Isso porque a cultura daquela época dizia que não era bom para a reputação de um homem se casar com uma mulher que não fosse mais virgem. E diante disso, Deus enviou o anjo Gabriel para intervir na situação e falar com José em sonho. Então, ele entendeu que a sua noiva daria a luz ao Messias e se manteve ao lado dela, dando todo o suporte e apoio que ela necessitava durante o período de gestação. Viu só como os anjos tem um papel importante na nossa vida? Quarto, os anjos nos encorajam. No livro de Atos, por exemplo, vemos que os anjos encorajaram os primeiros seguidores de Cristo a começar o seu ministério. Eles também libertaram Paulo e Silas e Pedro da prisão. E certa vez, um anjo avisou ao apóstolo Paulo de que a embarcação em que ele estava não iria afundar. E em outro momento, dois anjos encorajaram os discípulos assim que Jesus subiu aos céus. Vamos ver o que a Bíblia diz. Cristo foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu voltará da mesma forma como viram subir. Olha isso, irmãos, esses são apenas alguns exemplos de como os anjos podem nos encorajar quando mais precisamos e se for preciso, Deus colocará um também no seu caminho para te fortalecer e te incentivar a seguir em frente. Quinto, os anjos cuidam de nós na morte. Mais cedo ou mais tarde, chegará o momento em que nós cristãos deixaremos este mundo e nos mudaremos para o nosso lar celestial ao lado de Deus e os anjos estarão conosco cuidando de nós durante essa transição e quem nos ensina sobre isso é o próprio Jesus ao contar a parábola do mendigo Lázaro e do rico que está em Lucas capítulo dezesseis. Vamos ver o que ele disse. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Ao citar o seio de Abraão, Jesus estava se referindo ao céu, ou seja, Cristo deixou claro que Lázaro foi levado por anjos até a eternidade ao lado do pai e por que eles fariam isso por nós? Porque os anjos recebem ordens de Deus para cuidar dos seus filhos e embora nós não o vejamos, a nossa vida está rodeada por anjos e eles estão aqui para nos ajudar em nossos momentos de necessidade e incluindo a morte. Irmãos, Deus nos ama tanto que ele envia os seus anjos para nos guiar, nos proteger e se for preciso, nos encorajar nas várias fases da nossa vida. Embora não possamos ver que os anjos estão ao nosso redor, eles estão sim, trabalhando o tempo todo para nos ajudar nesta vida e também na eternidade, até chegar o dia em que todos nós louvaremos juntos ao senhor, amém? Veja esta visão maravilhosa que o apóstolo João teve sobre este momento. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono bem como seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Os anjos são seres espirituais que despertam muito interesse e curiosidade nas pessoas, sejam elas cristãs ou não. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar tudo o que a Bíblia diz sobre os anjos. Quando Deus os criou, qual é a função de cada um deles no reino de Deus? Será que os anjos têm poder para interferir em nossas vidas? Será que você tem um anjo da guarda só seu? Os anjos, que são mencionados dezenas de vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, foram criados por Deus para proclamar a sua glória e o seu poder. Certa vez, o profeta Isaías teve uma visão do céu, onde Deus era exaltado pelos anjos. Veja o que está escrito. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. A Bíblia também diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir àqueles que vão herdar a salvação. Os anjos são servos de Deus e interferem, sim, nos assuntos humanos, mas nós não sabemos ao certo como isso acontece. Os anjos são muito mais fortes e poderosos do que as pessoas. Além disso, eles são muito mais inteligentes do que nós e podem viajar numa velocidade tão grande que não conseguimos nem imaginar. Porém, isso não quer dizer que eles saibam de todas as coisas a respeito de Deus e do seu reino. Os anjos moram no céu e podem ver a Deus. No passado, alguns deles vieram à terra para fazer tarefas dadas pelo Senhor, como, por exemplo, lutar contra Satanás para não permitir que ele ficasse com o corpo de Moisés. Eles também vieram acompanhar o Senhor quando ele desceu para avisar Abraão de que sua esposa Sara teria um filho. Vieram também comunicar Maria de que ela daria a luz ao Messias. E confortaram as mulheres, dizendo a elas que Jesus havia ressuscitado quando viram o túmulo do seu mestre aberto e vazio. Além disso, o apóstolo Paulo deixa claro que anjos vieram à terra como homens, sem que as pessoas soubessem quem eles eram de verdade. Ele disse, Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. E você pode estar se perguntando se esses seres foram criados antes ou depois do homem. E a resposta pode ser encontrada no livro de Jó, capítulo 38, versículo 7, onde o próprio Deus disse a Jó que os anjos se alegravam muito enquanto ele fazia o mundo. Ou seja, eles foram criados antes mesmo de Deus dizer que haja luz. Uma coisa interessante a se falar sobre os anjos é que eles não se casam e nem se reproduzem. Ou seja, eles foram criados de uma única vez. E a Bíblia também diz que eles são seres imortais, exceto aqueles que se rebelaram contra o Senhor juntamente com Satanás e foram expulsos do céu. Estes sofrerão com a ira divina, assim que Jesus voltar e derrotar o diabo. Dos milhões de anjos existentes no céu, apenas os nomes de dois deles são mencionados na Bíblia, o do arcanjo Miguel e do Gabriel. Outros nomes de anjos até são mencionados em livros apócrifos, ou seja, que não foram inspirados por Deus. Então podemos afirmar com convicção que a Bíblia não fala nada sobre esses outros seres. Outra dúvida muito comum é sobre o relacionamento dos anjos com as pessoas. E a verdade é que eles se preocupam, sim, com os filhos de Deus e desejam que coisas boas aconteçam com os seres humanos aqui na Terra. Tanto é que o próprio Jesus disse em Lucas capítulo 15 que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E mais do que se preocuparem, os anjos ajudam as pessoas quando o Senhor os ordena a fazer isso. Veja alguns exemplos. Antes de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus mandou dois anjos para ajudar Ló e a sua família a fugir de lá. Muito tempo depois, o rei Dário condenou o profeta Daniel a ser comido por leões, mas isso não aconteceu porque o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Outro exemplo foi do apóstolo Pedro. Ele estava preso e Deus enviou um anjo para libertá-lo. E o próprio Jesus foi ajudado pelos anjos enquanto esteve aqui na Terra. Uma das vezes foi quando, logo depois que ele passou pelos quarenta dias de jejum no deserto, após resistir aos ataques de satanás, Cristo recebeu comida das mãos dos anjos do Senhor. E em outra ocasião, a Bíblia conta que um anjo veio e o fortaleceu quando o Filho de Deus estava prestes a morrer na cruz. Além disso, vemos em diversas passagens bíblicas que os anjos trabalham para que as coisas ocorram bem em nossas vidas. Mas isso não significa que eles podem governar as nossas vidas, muito menos receber qualquer tipo de adoração e oração da nossa parte. E isso também não quer dizer que cada um de nós tenha um anjo da guarda à nossa disposição 24 horas por dia. Algumas religiões usam uma fala de Jesus, que está em Mateus capítulo 18, para defender essa proteção exclusiva. Porém, isso não é verdade. Vamos ver o que está escrito. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Ao declarar isso, Jesus simplesmente estava expressando o cuidado de Deus por seu povo através dos anjos. É como se ele estivesse explicando que os anjos estão prontos para agir em benefício do seu povo, caso seja necessário. Assim, a ideia de um anjo da guarda para cada crente não tem base bíblica. Em vez disso, a Escritura afirma uma verdade mais preciosa. O cuidado de um cristão não é a tarefa de apenas um anjo, mas de todo o exército angelical. E por falar em quantidade de anjos, a Bíblia mostra que existem, pelo menos, quatro classes diferentes de anjos. O arcanjo, os serafins, os querubins e os seres viventes. Vamos ver o que as Escrituras Sagradas falam sobre cada uma dessas classes. Primeiro, o arcanjo. O único arcanjo mencionado na Bíblia é Miguel. As passagens sobre ele demonstram que ele é uma espécie de líder dos outros anjos, sendo mais poderoso e com maior autoridade. Foi ele quem lutou com o diabo quando o inimigo queria o corpo de Moisés e é ele que vai liderar o exército de anjos na batalha contra o dragão, descrita em Apocalipse capítulo 12. Segundo, serafins. Os serafins fazem parte de uma classe de anjos com uma posição muito importante no céu. Conforme vimos em Isaías capítulo 6, eles têm grandes responsabilidades e ficam próximos ao trono de Deus. Terceiro, querubins. Os querubins também têm autoridade. Eles trabalham diretamente para Deus, cumprindo tarefas especiais. Eles ficam perto do trono de Deus, prontos para fazer qualquer coisa que Deus mande. 4. Seres viventes. Os seres viventes são outras espécies de seres celestiais que ficam ao redor do trono de Deus. Eles são parecidos com um leão, um boi, um homem e uma águia. São muito poderosos e adoram a Deus dia e noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que também existem anjos maus, que se transformaram em verdadeiros soldados de Satanás, cujo principal objetivo é roubar, matar e destruir a vida das pessoas em todo o mundo. Mas como será que eles surgiram? Quem os criou? Assim como Miguel, Lúcifer, cujo nome significa Estrela da Manhã, era um anjo muito poderoso criado por Deus. Porém, ele quis tomar o trono do Senhor e, como resultado, foi expulso da presença do Pai. Veja o que Deus disse a ele através do profeta Isaías. Como você caiu dos céus, ó Estrela da Manhã, filho da Alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração, Subirei aos céus, subirei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no Monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. E junto com Lúcifer, um terço dos anjos que também haviam se rebelado contra o Senhor, caíram do céu e se tornaram seres demoníacos que passaram séculos perturbando a terra e continuarão a fazer isso até que sejam destruídos por Jesus no fim dos tempos. Os anjos são seres celestiais que mais despertam o interesse das pessoas, inclusive aquelas que não são cristãs. Com poderes sobrenaturais, eles são responsáveis por proteger e guardar a vida dos filhos de Deus e atender as suas necessidades de acordo com as ordens do Pai. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que existem milhares e milhares de anjos no céu. Porém, a palavra do Senhor nos apresenta os nomes de apenas alguns deles. Três desses nomes são de conhecimento da maioria das pessoas que estudam as escrituras, mas o quarto nome quase ninguém ouviu falar e é sobre esses quatro seres que nós vamos falar no vídeo de hoje, ok? Mas antes, eu preciso deixar algo muito claro, os anjos não são espíritos de pessoas que morreram. A afirmação de que as pessoas boas que morrem aqui na terra se transformam em anjos de Deus é falsa. A Bíblia é muito clara ao afirmar que nós, seres humanos, e os anjos não fazemos parte da mesma classe de criaturas do Senhor. Leia comigo o que está escrito no Salmo oito. Quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. E outra coisa que eu quero que você saiba é que entre os seres celestiais que nós vamos estudar aqui estão também os anjos caídos que foram expulsos do céu e lançados a terra. E o primeiro anjo que a Bíblia menciona o nome é Satanás. De acordo com o capítulo um do livro de Gênesis, no segundo dia da criação, depois de já ter feito o dia e a noite, Deus criou o céu. Alguns estudiosos dizem que nesse mesmo dia foram criados os anjos e entre eles havia um que impressionava por sua beleza e seu poder. Esse querubim é chamado por muitas pessoas de Lúcifer. Apesar de não encontrarmos esse nome nas escrituras sagradas, o seu significado é anjo de luz ou estrela da manhã. A história da queda de Satanás é contada em dois capítulos do Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo vinte e oito e Isaías capítulo quatorze. Ele era um anjo poderoso e cheio de sabedoria e talvez tenha sido o ser mais belo e esplêndido criado por Deus. Esse pode ter sido motivo de grande honra para esse anjo, mas ele não se contentou com tudo que tinha ao lado do senhor e deixou que a sua beleza e a sua alta posição na hierarquia celeste subissem a cabeça. A Bíblia nos mostra em Ezequiel capítulo vinte e oito que Satanás permaneceu perfeito em seus caminhos até que a iniquidade foi encontrada em seu coração. Veja o que está escrito. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor, por isso eu atirei a terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por causa do seu orgulho, Lúcifer decidiu que queria construir o seu trono acima de Deus e ele convenceu cerca de um terço dos anjos a apoiá-lo. Houve então uma batalha no céu e os anjos que permaneceram ao lado do senhor derrotaram os que se rebelaram. Veja o que a palavra de Deus diz sobre esse momento. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande ladrão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. O exército de anjos rebeldes não foi suficiente para vencer as hostes celestiais. Os perdedores foram enviados para a terra. Daí o termo anjos caídos. E no final dos tempos eles serão lançados no lago de fogo enxofre por toda a eternidade. E não satisfeito com a derrota, Satanás decidiu destruir a raça humana, a mais perfeita criação de Deus. Então nós lemos no livro de Gênesis que ele se disfarçou de serpente, foi até o jardim do Éden e convenceu Adão e Eva a comerem do fruto da árvore do conhecimento, que havia sido proibido por Deus. Assim, o pecado entrou no mundo e o casal perdeu a intimidade com o Criador e foi expulso do paraíso. E hoje, assim como no passado, Satanás faz tudo o que está ao seu alcance para trazer condenação aos seres humanos, desviando-os do caminho da salvação que é oferecida através do sacrifício de Jesus. E a Bíblia diz que para enganar os filhos de Deus, ele é capaz até mesmo de se disfarçar em um anjo de luz. Segundo, Miguel. O arcanjo Miguel é um dos mais conhecidos e poderosos anjos de Deus. Ele pertence a uma ordem superior entre os anjos, é um ser celeste que atua como mensageiro em missões especiais. Além disso, ele é um grande guerreiro. O livro de Apocalipse, capítulo doze, nos mostra que foi ele quem liderou o exército de anjos no céu contra Satanás. E uma outra passagem que chama bastante atenção está no livro de Judas, que conta que Miguel lutou contra o diabo pelo corpo de Moisés. Perceba que por mais poderoso que fosse, Miguel mostrou sabedoria ao não difamar o inimigo, mas ele deixou que Deus o repreendesse. Vamos ler o que está escrito. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o senhor o repreenda. E já no livro de Daniel, é relatado que Deus enviou um anjo para entregar uma mensagem ao profeta, porém, o príncipe da Pérsia, que era um agente de Satanás, tentou impedi-lo. Então, Deus enviou o arcanjo Miguel para ajudá-lo. Veja o que Daniel disse sobre esse acontecimento. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo e ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu vinte e um dias. Então Miguel, um dos principais supremos, veio e me ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Olha isso, irmãos, todos esses relatos mostram que Miguel realmente é um ser celestial dos mais poderosos. Terceiro, Gabriel. Se Miguel é o anjo das grandes batalhas, Gabriel é o responsável pelas mensagens e missões importantes que Deus entrega às pessoas. Basta lembrar das histórias de Natal que nós ouvimos desde criança. Foi ele quem levou a Maria a notícia de que ela daria a luz ao filho de Deus. Ele também apareceu para interpretar a visão de Daniel sobre um carneiro e um bode. Gabriel se apresentou na forma de um homem e explicou que a visão era sobre o fim dos tempos e que aqueles animais representavam os reinos futuros. E mais tarde, esse anjo apareceu outra vez a Daniel, trazendo o entendimento de sua visão, após ele orar pedindo perdão pelos pecados do seu povo. Veja o que a Bíblia diz. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção a mensagem para entender a visão. E muitos anos depois, o anjo apareceu ao sacerdote Zacarias quando ele foi oferecer incenso a Deus no templo. Gabriel profetizou a Zacarias que ele e a sua esposa teriam um filho chamado João Batista e que esse filho seria o responsável por preparar o povo para receber o salvador. Zacarias duvidou da mensagem e como castigo por sua incredulidade, ele ficou mudo até o menino nascer. Seis meses depois de falar com Zacarias, o anjo Gabriel apareceu a uma jovem chamada Maria e disse que ela ficaria grávida e daria a luz ao filho de Deus. Maria não entendeu, por ser ainda virgem, mas Gabriel explicou que o Espírito Santo viria sobre ela. E agora sim, vamos passar para o último anjo nomeado na Bíblia que a maioria das pessoas nem sabem que ele existe. O seu nome é Abaddon ou Apolion. Abaddon ou Apolion são os nomes em hebraico e em grego que significa anjo do abismo. Esses nomes fazem referência a destruição e esse anjo é mencionado pelo apóstolo João em Apocalipse capítulo nove durante o toque da quinta trombeta. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre ele. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado o poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordem para não causar dano nem a relva da terra nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado o poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante cinco meses. A agonia que eles sofreram era como a de picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres e os dentes como os de leão. Tinham coraças como coraças de ferro e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante cinco meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Lembra do que eu disse no começo desse vídeo que Lúcifer perdeu a batalha no céu e foi lançado à terra? Alguns teólogos acreditam que Abaddon ou Apolion seriam ele, o próprio Satanás. Porém, essa teoria é pouco provável, afinal de contas, Lúcifer não foi o único que caiu do céu depois da batalha contra o exército de Deus, não é mesmo? Então, na verdade, esse é mais um anjo caído que se tornou líder de uma hoste demoníaca que governa o abismo. Mas nós devemos sempre lembrar que o controle de tudo está nas mãos de Deus, amém? É ele quem determina o tempo de abertura e de fechamento do abismo do qual Abaddon ou Apolion aparece como governante. Isso significa que na realidade, Deus é quem detém essa chave, mas de acordo com seus propósitos divinos, no cumprimento dos seus planos, ele cede essa chave temporariamente ao diabo para atormentar as pessoas que não se renderam a Jesus Cristo durante a grande tribulação. E isso explica porque esse anjo é descrito como o rei do abismo em Apocalipse, capítulo nove. E assim como Satanás e os seus outros demônios, Abaddon ou Apolion, também será derrotado por Cristo no final dos tempos e passará a eternidade no lago de fogo no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Uma das perguntas que mais ficam na mente do cristão está relacionada aos anjos. Afinal, o que são esses seres celestiais e como eles podem impactar a nossa vida? Em toda a Bíblia, existem pelo menos trezentos referências a anjos. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, sempre vemos exemplos de anjos trabalhando em favor dos filhos de Deus. Vamos ver uma passagem do livro de Atos que fala sobre um livramento que um anjo deu ao apóstolo Pedro quando estava na prisão. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, presos com duas algemas e sentinelas montavam guarda a entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. A Bíblia diz que quando Pedro foi preso por pregar a palavra, a igreja orou fervorosamente por ele. E em resposta a este clamor do povo, o senhor enviou um anjo para libertar o apóstolo. Pedro estava num sono tão profundo que a Bíblia diz que o anjo teve que bater nele para despertá-lo. As algemas então caíram de seus pulsos, a porta da prisão se abriu e Pedro foi embora. Olha a importância dos anjos. Saber quem eles são e qual é o papel que eles desempenham nos planos de Deus, pode nos ajudar muito na vida cristã. Por isso, eu vou te mostrar as cinco perguntas mais comuns sobre os anjos e vou respondê-las de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos lá. A primeira pergunta muito comum, qual é o papel dos anjos? A palavra grega e hebraica para anjo se traduz como mensageiro, que é exatamente o que os anjos são. Eles são seres espirituais que realizam a vontade do senhor e eles não devem nunca ser adorados, porque eles são como nós e estão em obediência a Deus. Os anjos cuidam de nós e nos protegem quando o senhor ordena e na grande maioria das vezes, eles fazem isso sem que a gente perceba. Vamos ver o que a Bíblia diz. Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem o saber alguns acolheram anjos. Olha isso, irmãos, nós vemos aqui que os anjos também podem assumir forma humana e assim como Deus criou eu, criou você, ele também criou os anjos com o propósito. Na Bíblia existem três tipos de anjos, os querubins, os serafins e o arcanjo Miguel, que é uma espécie de líder dos outros anjos, sendo o mais poderoso e aquele que tem maior autoridade. Todos eles fazem parte do exército do senhor e cada um recebe um trabalho específico e realiza a vontade de Deus, comunicando as suas mensagens, tanto pelo que eles dizem, como pelo que fazem. A segunda pergunta muito comum, nós nos transformamos em anjos quando morremos? Muitas pessoas acreditam que quando uma pessoa boa morre, ela vai para o céu e se transforma em anjo, mas isso não é verdade. No céu nós seremos parecidos com os anjos, no sentido de que viveremos eternamente, mas ainda seremos diferentes deles porque os anjos foram criados de forma separada da humanidade. Em Gênesis capítulo um está escrito, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Adão e Eva foram criados a imagem de Deus e a Bíblia não diz em lugar nenhum que os anjos foram criados da mesma maneira, por mais que às vezes eles assumam a forma humana para transmitir as mensagens de Deus as pessoas. Além disso, a Bíblia não diz que os anjos são redimidos em Cristo como os humanos. Jesus morreu na cruz pelos pecados da humanidade e não pelos anjos. Isso é tão grandioso, tão maravilhoso, que até os anjos desejam experimentar esse presente de Jesus, porque eles não receberam como eu e você recebemos. Mas por outro lado, os anjos já são seres perfeitos, sem pecado. Enquanto nós só conseguiremos atingir esse patamar quando formos para a eternidade e recebermos o nosso corpo santificado. Mas isso só acontecerá se arrependermos de nossos pecados e cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Amém? A terceira pergunta muito comum, nós seremos levados ao céu por um anjo? Eu acredito que sim, nós seremos levados ao céu por um anjo quando nós morrermos. E existe uma parábola em Lucas capítulo dezesseis em que Jesus conta a história de um homem rico que vivia apenas para satisfazer suas vontades e tinha também um pobre mendigo. Aquele homem rico ignorou a Deus na sua vida e quando ele morreu, ele foi separado do Senhor para sempre e foi para o inferno e ele nunca teve a chance de consertar os seus erros. Já o homem pobre, apesar da sua situação miserável aqui na terra, ele nunca perdeu a sua fé no Senhor. Vamos ver o que aconteceu quando ele também morreu. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Olha isso, irmãos, aqui nós vemos que os anjos o conduziram até a presença do Senhor e eu creio que vai acontecer isso com todos aqueles que creram em Jesus. Então, os anjos estão aqui para nos ajudar e na Bíblia nós somos ensinados de que eles estão sempre conosco também para nos proteger dos ataques de Satanás. Da mesma forma, também podemos confiar que eles nos levarão ao céu quando chegar a hora, ok? A quarta pergunta muito comum, os anjos podem se afastar de Deus? Com certeza você já ouviu falar que Satanás foi um anjo de luz um dia. A Bíblia diz que ele era o anjo mais poderoso do céu, mas ele não estava satisfeito com o seu posto e quis tomar o lugar que era de Deus. Ele quis ser o próprio Deus. Então, o senhor puniu aquele anjo, expulsando-o do céu e como castigo, fará com que ele passe toda a eternidade no inferno. E tem mais, Satanás não se afastou de Deus sozinho, porque durante a sua rebelião, ele conseguiu convencer um terço dos anjos do céu a fazer o mesmo que ele. E o que aconteceu? Eles também foram expulsos do céu, tornando-se anjos caídos, também conhecido como demônios. O apóstolo João relatou esse evento de uma forma poética em Apocalipse capítulo doze. Vamos ver o que ele disse. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar a luz para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Olha isso, irmãos, aqui nós vemos que Satanás está sendo representado por um dragão e a sua cauda arrastou com ele um terço das estrelas do céu que eram os anjos e que foram lançados na terra. E hoje Satanás e os seus demônios governam a terra, mas quando Jesus voltar, eles receberão a condenação que eles merecem. A Bíblia não apresenta oportunidades para esses anjos caídos se arrependerem e serem perdoados como Deus nos perdoa. Isso porque como vimos agora a pouco, Jesus derramou seu sangue pelos nossos pecados. Ele não fez isso para salvar os anjos, ok? E a quinta pergunta muito comum é essa, cada pessoa tem o seu anjo da guarda? Eu sei que a ideia de um anjo da guarda é muito popular no nosso meio, na nossa cultura. Eu já ouvi relatos de pessoas que mesmo não tendo religião, elas disseram ter sido resgatadas por um anjo durante uma experiência de quase morte. E houve ocasiões na Bíblia em que os anjos vieram socorrer e proteger os escolhidos de Deus. Por exemplo, um anjo fechou a boca dos leões para que Daniel não fosse devorado. Eliseu e o seu servo foram cercados por muitos anjos. Um anjo apareceu também no meio de uma tempestade para avisar Paulo que ele sobreviveria ao naufrágio. E em alguns salmos, nós vemos que os anjos se unem para proteger os servos de Deus. Mas diferente desse pensamento, nenhum ser humano recebe de Deus um anjo da guarda específico quando vem a este mundo. Em Mateus capítulo dezoito, Jesus disse o seguinte, cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu pai celeste. Olha isso, aqui Jesus está nos dizendo que os anjos de Deus estão à disposição dos cristãos e fazendo tudo o que o senhor os ordena para cuidar dos seus filhos. Mas não existe uma passagem sequer que diga que cada anjo do céu é responsável por uma pessoa na terra. Porque se fosse assim, o que que aconteceria com o anjo de uma pessoa que morreu? Será que ele se aposentaria? Eu creio que não, né? A única passagem da Bíblia que parece indicar que existe anjo da guarda é o versículo sete do salmo trinta e quatro que diz assim, ó, o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tudo indica neste versículo que existe um anjo acampando-se ao redor dos filhos de Deus. No entanto, este versículo não prova que existe um anjo da guarda pra cada pessoa. Ele apenas está mostrando o cuidado de Deus por aqueles que o temem, ou seja, aqueles que amam a Deus e que não querem desagradá-lo. E reparem nesse versículo que o anjo acampa-se ao nosso redor, ou seja, tem o mesmo significado de montar e desmontar um acampamento. Então, pra concluir, irmãos, a Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus para servir aqueles que vão herdar a salvação, mas você nunca deve adorá-los nem pedir nada para eles, ok? Porque eles não podem fazer nada por conta própria, eles só recebem ordens de Deus. E se você ler os evangelhos, você vai ver que nem Jesus recorreu aos anjos em momento algum, nem quando ele estava sendo morto na cruz, sempre foram os anjos que vieram até Cristo e o serviram, como aconteceu no final do seu jejum no deserto e quando ele estava sofrendo no por isso, meu querido irmão e minha irmã, quando você for orar, fale diretamente com Deus, em nome de Jesus e o senhor então vai enviar anjos para te proteger e te guardar. Os anjos são seres espirituais que servem a Deus. A Bíblia nos mostra que desde o início dos tempos, o senhor envia os seus anjos para transmitir mensagens importantes à humanidade e ajudar a fortalecer os seus filhos nas batalhas espirituais contra os principados e potestades do mal aqui na terra. Além disso, vemos nas escrituras muitas situações em que Deus agiu através dos seus anjos para operar grandes livramentos. E neste vídeo eu vou te contar uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia, onde um único anjo matou cento e oitenta e cinco mil soldados de um exército inimigo em apenas um dia. Há cerca de setecentos anos antes de Cristo havia um rei de Judá chamado Ezequias. Ele era o filho do rei Acás e assumiu o trono aos vinte e cinco anos de idade. Ezequias era muito temente e fiel ao Deus de Israel e um dos seus primeiros atos como líder de sua nação foi acabar com todo tipo de idolatria, proibindo o culto a deuses pagãos que era muito comum naquela época. Além disso, ele purificou o templo de Jerusalém e estabeleceu a verdadeira adoração ao senhor. E Ezequias não ficou conhecido apenas pelo seu temor ao senhor, mas também pela forma com que Deus agiu em sua vida. E certa vez, ele ficou muito doente e por isso ele recebeu a visita do profeta Isaías que lhe disse, assim diz o senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Muitas pessoas dizem que Ezequias deveria colocar em ordem a sua casa, porque com certeza ele estava fazendo alguma coisa errada, mas na verdade, esse termo põe em ordem a sua casa, quer dizer, prepare o caminho para o seu sucessor, deixe tudo pronto para aquele que virá reinar em seu lugar. E quando Ezequias ouviu aquelas palavras, ele sentiu uma profunda tristeza, ele virou seu rosto para a parede e chorou muito, pedindo a Deus mais tempo de vida. O profeta Isaías que já estava próximo ao portão de saída da cidade, ele retornou a presença de Ezequias por ordem de Deus e lhe disse que o senhor lhe daria mais quinze anos de vida e ainda deu a ele um sinal fazendo atrasar dez graus na sombra do relógio solar construído pelo rei Acás. E agora que você já sabe quem foi o rei Ezequias e o quanto Deus era bom com ele, vamos a história do anjo que matou milhares de soldados em apenas um dia. A história começa assim, a Síria, uma das nações vizinhas de Israel, era considerada a mais poderosa do mundo naquela época. O exército daquele país era formado por guerreiros famosos pela sua crueldade, pela sua maldade com que tratavam os seus inimigos e por onde esse exército passava, ele deixava um rastro de sangue e de muita destruição. Pra você ter uma noção, ele já tinha conquistado o reino de dez tribos de Israel e também queria conquistar o reino das duas tribos de Judá e o rei da Síria, Senaqueribe, ele foi invadindo as cidades de Judá uma por uma, mas a cidade que ele mais queria era a cidade de Jerusalém e Ezequias se sentiu muito ameaçado e encurralado com essa tentativa, por isso ele até tentou convencer Senaqueribe a desistir de invadir Jerusalém lhe oferecendo um valor muito alto e para pagar aquele tributo ao rei da Síria, Ezequias usou os tesouros do templo e do palácio em Jerusalém. Vamos ler o que está escrito em segundo reis, capítulo dezoito. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, em Laques. Cometi um erro, para de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, dez toneladas e meia de prata e uma tonelada e cinquenta quilos de ouro. Assim, Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e batentes do templo do senhor e o deu ao rei da Síria. Olha isso, irmãos, Ezequias estava disposto a tudo para proteger Jerusalém, mas Sinaqueribe, através do seu mensageiro, afrontou a Ezequias e ao senhor. Ele afirmou que assim como os deuses das cidades que ele havia conquistado, não puderam impedi-lo, o Deus de Israel também não poderia impedir que ele tomasse Jerusalém. Veja o que o rei da Síria escreveu em sua carta a Ezequias. Não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria tem feito a todas as nações e como vocês as destruíram por completo e você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de de Aran, de Rezefe e dos descendentes de Éden que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Serfavaim, de Hiena e de Eva. Olha isso, irmãos, então diante dessa ameaça, Ezequias ficou com muito medo, mas mesmo assim, ele decidiu confiar no senhor e apresentou em oração aquela situação, clamando a Deus por sua misericórdia e sua proteção. Então o senhor lhe respondeu através do profeta Isaías e prometeu livrar o seu povo e julgara a Síria. Veja o que a palavra do senhor diz. Então Isaías, filho de Amoz, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o senhor, Deus de Israel, ouvia sua oração acerca de Sennacherib, rei da Síria. Esta é a palavra que o senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o santo de Israel. Por isso, assim diz o senhor acerca do rei da Síria. Ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E foi exatamente assim que aconteceu, irmãos. Naquela mesma noite, enquanto Sennacherib estava com seu numeroso exército do lado de fora de Jerusalém, pronto para atacar o povo de Deus e destruir a cidade e o templo, a Bíblia diz que o senhor enviou o seu anjo que matou cento e oitenta e cinco mil soldados assírios. Olha que milagre fantástico, não é verdade? Todos aqueles homens que passaram suas vidas treinados para matar, foram derrotados por um único ser celestial e quando o povo de Judá despertou pela manhã, encontrou todos os milhares de cadáveres no acampamento assírio e diante do tamanho do poder de Deus, o rei da Síria não teve outra escolha a não ser fugir para nunca mais voltar. E mais, a Bíblia conta que tempos depois, enquanto ele adorava um dos seus deuses pagãos, Sennacherib foi morto a espada pelos seus próprios filhos, enquanto Ezequias e Judá continuaram prosperando. Então, irmãos, como vimos nessa história, Ezequias era um homem temente a Deus e ele fez com que o povo de Judá que tinha se afastado do senhor se voltasse para o seu caminho e foi esse ato de arrependimento, esse ato de fé que fez com que Deus guardasse Jerusalém e as pessoas que lá viviam e da mesma forma com que o senhor enviou um anjo para matar cento e oitenta e cinco mil soldados assírios, ele também pode usar o seu exército celestial para te guardar e lutar nas suas batalhas, amém? Não foi por acaso que o salmista disse, o anjo do senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra, provem e vejam como o senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Deus, ele protege o seu povo, aqueles que andam com o senhor, mesmo que tenham suas falhas, mas estão sempre querendo agradar a Deus, o senhor os livra de todas as tribulações. Então, meu querido irmão e minha irmã, ame ao senhor de todo o seu coração e nunca deixe de confiar nele, mesmo se você estiver com medo, assim como Ezequias fez, e assim você verá o poder de Deus agindo em seu favor, afinal, o senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Seja pela sua força sobrenatural ou pelas mensagens que eles sempre carregam, os anjos são, sem sombra de dúvidas, os seres celestiais que mais despertam a curiosidade e o interesse das pessoas, inclusive aquelas que nem são cristãs e a verdade é que pouco se sabe sobre os anjos, porque a Bíblia não traz muitos detalhes e muitas informações sobre eles, mas apesar disso, uma coisa é fato, os anjos são uma das criações mais poderosas de Deus, são eles que batalham no mundo espiritual contra as forças do mal, contra os principados e potestades que se levantam contra a nossa vida, a fim de destruir a nossa alma, nos afastar da presença do senhor e evitar que recebamos a salvação em Jesus Cristo. E por falar em anjos, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os seres celestiais mais poderosos da Bíblia. Vamos analisar algumas passagens que demonstra o quanto eles foram e ainda são importantes no cumprimento da palavra de Deus para toda a humanidade. Então, vamos lá. Começamos com o anjo Miguel, que é um dos mais conhecidos e poderosos anjos descritos na Bíblia. Este arcanjo pertence a uma ordem superior entre os anjos. Além disso, ele é um grande guerreiro. O livro de Apocalipse nos mostra que foi ele quem liderou o exército de anjos contra Satanás. Veja o que o apóstolo João relatou em sua visão. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados a terra. E a outra passagem que chama bastante atenção está no livro de Judas que conta que Miguel lutou contra o diabo pelo corpo de Moisés. Perceba que por mais poderoso que fosse, Miguel mostrou sabedoria ao não difamar contra o inimigo, mas deixou essa repreensão para Deus. Vamos ler juntos o que está escrito. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer a acusação injuriosa contra ele, mas disse, o senhor o repreenda. E já no livro de Daniel é relatado que Deus enviou um anjo para entregar uma mensagem ao profeta, porém, o príncipe da Pérsia, que era um agente de Satanás, tentou impedi-lo. Então, esse anjo foi ajudado pelo arcanjo Miguel. Vamos ver o que Daniel disse sobre esse acontecimento. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu vinte e um dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Olha isso, irmãos, todos esses relatos nos mostram que Miguel realmente é um ser celestial dos mais poderosos, mas diferente do que muitos acreditam, ele não é Jesus Cristo. E para comprovar isso, eu vou te mostrar dois fatos que não deixam dúvidas a respeito disso. O primeiro é que Miguel não é Deus. A Bíblia deixa claro que Jesus é Deus. Quando Miguel lutou com o diabo, ele mesmo não disse ao inimigo, eu te repreendo, mas ele disse, o senhor te repreenda. E o segundo fato é que Jesus é diferente dos anjos. Em Hebreus capítulo um, o versículo quatro ao seis, está escrito que Jesus está muito acima dos anjos e que os anjos o adoram e isso confirma mais uma vez que Jesus é o próprio Deus. E o segundo anjo mais poderoso de Deus é o anjo Gabriel. Se Miguel é o anjo das grandes batalhas, Gabriel é o responsável pelas mensagens e missões importantes que Deus entrega às pessoas. Nós não temos muita informação sobre o anjo Gabriel porque o mais importante é a sua mensagem. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia quando foi interpretar a visão de Daniel sobre um carneiro e um bode. Ele também apareceu a Daniel na forma de um homem e lhe explicou que a visão era sobre o fim dos tempos. Esses animais representam reinos e os seus futuros. E mais tarde, Gabriel apareceu outra vez a Daniel, depois que ele orou a Deus pedindo perdão pelos pecados do seu povo. Gabriel disse que Daniel era muito amado e que havia uma resposta para a sua oração. Veja o que a Bíblia diz. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado, por isso preste atenção a mensagem para entender a visão. A Bíblia diz que em seguida, Gabriel lhe contou a profecia das setenta semanas, anunciando a vinda do Messias, ou seja, Jesus. E muitos anos depois, o anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias quando ele foi oferecer incenso a Deus no templo. Gabriel lhe disse para não ter medo. Zacarias e sua esposa já eram idosos, mas o anjo lhe contou que ele teria um filho chamado João Batista. Esse filho iria preparar o povo para receber o salvador. Só que Zacarias duvidou daquela mensagem. Então Gabriel lhe explicou que ele está sempre na presença de Deus e que ele foi enviado para trazer essa mensagem. E como Zacarias mesmo assim não acreditou, ele ficou mudo até o seu filho nascer. E seis meses depois de falar com Zacarias, o anjo Gabriel apareceu a uma jovem chamada Maria. Ele saudou Maria e disse a ela para não ter medo, ela iria ficar grávida e dar a luz ao filho de Deus. Quando Maria lhe perguntou como isso iria acontecer, já que ela era virgem, Gabriel explicou que o Espírito Santo viria sobre ela. E todas essas passagens nos mostram algumas coisas sobre o anjo Gabriel. Primeiro é que ele está sempre na presença de Deus. Segundo é que ele recebe mensagens diretamente do senhor para entregar as pessoas. E terceiro é que ele pode assumir a forma humana para interagir com as pessoas sempre com a ordem de Deus. Amém? Então Miguel e Gabriel são com certeza dois dos seres celestiais mais poderosos e importantes que existem. Além deles, encontramos na Bíblia pelo menos trezentos referências a anjos. Seja no antigo ou no novo testamento, sempre vemos exemplos de anjos trabalhando em favor dos filhos de Deus. A Bíblia diz que quando Pedro foi preso por pregar a palavra, a igreja orou fervorosamente por ele. E em resposta a este clamor do povo, o senhor enviou um anjo para libertar o apóstolo. Pedro estava num sono tão profundo que a Bíblia diz que o anjo teve que bater nele para despertá-lo. As algemas então caíram de seus pulsos, a porta da prisão se abriu e Pedro foi embora. Isso mostra, meu irmão, que quando você ora, pode ser que Deus envie sim um anjo para te ajudar a trazer as respostas às suas orações. A Bíblia mostra que os anjos trabalham no céu e na terra e embora eles sejam seres criados, eles nunca morrem e como está escrito em Hebreus capítulo um, os anjos têm uma missão especial a cumprir na vida dos filhos de Deus. Veja o que está escrito. Todos os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que iam de herdar a salvação. Só que na maioria das vezes nós não sabemos o que os anjos estão fazendo e nem quando eles agem. Eles são como agentes secretos enviados por Deus para trabalhar em um caso. Eles entram, cuidam de tudo e quase nunca são notados pelas pessoas. Por isso, nós não podemos tentar nos comunicar com eles, pois eles estão simplesmente fazendo o trabalho que Deus os chamou para fazer. E é importante saber que os anjos nos ajudam, mas eles não recebem ordens de nós. Por isso, quando nós precisamos de socorro, devemos orar diretamente a Deus em nome de Jesus, pois é somente Cristo que pode interceder por nós. Veja o que o apóstolo Paulo disse, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Deus te abençoe, um grande abraço. Deus te abençoe, um grande abraço. Deus te abençoe, um grande abraço.